Vou passar o vé da calha Socar o vé da calha não é totalmente dentro Esse aqui é o problema dele é que não tem caído o telhado e a telha e a água retorna Ela retorna então é quase que quase que com certeza para se resolver poucas pessoas resolvem né mas aqui é a solução